Oi gente, olha só, eu tô construindo uma casa aqui nesse jogo aqui, esse jogo aqui é bem legal, eu já gravei isso aqui Ai, tô construindo uma casinha, pode ser assim minha casinha Eita, bugou aqui Deixa eu botar aqui minha casa, deixa eu arrumar aqui Vou deixar o telhado, acho que bem grande, o telhado não, com o negócio aqui Aqui em cima, aqui nesse negócio Deixa essa grama daqui, pra que tem isso? Ficou um monte de grama na frente Eita Ai meu Deus É bem difícil construir as casas aqui, porque vai ficar tudo bugado Vou deixar a casa bem grande Eu esqueci de fazer a janela Ai, sempre acontece isso, sempre buga desse jeito Não, acho que o chão vai ser de ferro Não sei Fazer a janela Não, peraí Vamos lá pegar um passageiro aqui Pegar aqui Um graminho, acho que eu deixei cair Ai Acho que tem a janelinha, tá boa Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Não, peraí Bosta, bosta Deixa eu botar aqui O que é isso? Já nasceu grama aqui, já? Eita O jogo tá querendo me fazer aqui Deixa eu ver se tá certo Deixa eu ver se tá certo Tá certo Ai Coisa Já vai nascer grama lá na frente Aqui não Ai Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Peraí Ah, tá Aqui, gente Olha Tem uma guina aqui na minha frente Tá cheio de bichinho aqui Olha lá, gente Bem tinta Quase que eu bati nele Deixa eu botar aqui Ai, meu Deus do céu, gente Olha aqui Já mandei a mamãe ficar quietinha Deixa eu botar aqui Eu acho que ele já tá bom Desse tamanho aqui Tá bom, né? Depois eu vou tentar fazer uma casa bem grandona Vou botar aqui Deixa eu botar aqui Tá grande o chão Olha, esqueci desse negócio aqui Só falta quebrar a porta Não quebrou Ele abre Olha lá Olha como é que ficou aqui na frente A porta ficou torta Vou até fazer uma janela aqui Pra não ficar feio Vou botar mais janela Quando tiver de noite Essa janela vai ficar meio assustadora Eita, olha só isso Tá bugado O negócio fica batendo nas coisas sozinho Aí depois eu vou fazer uma casa de ferro Vou pegar aquele negócio que faz o estelhado Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Não tô fazendo nada errado Tô fazendo nada errado Eita, pensei que não tava gravando Eita, meu Deus Olha só isso Já tá bem grande Já tá bem grande Até demais Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Uma janelona grandona Os bloquinhos engraçados voando Fica quieta aí Fica quieta aí Eita, ficou muito grande Fazer uma janelinha aqui Cantinho Eita Olha A janela ficou tão pequena Pronto Ó, tá ficando legal Minha casinha Pronto Fechando aqui Eu acho que tá muito pequena agora Vou deixar maior Para de quebrar os blocos Se jogou nojento Ela até mexeu aqui Bruna, dá pra colar essa boca? Vou botar mais Esses blocos aqui Minha casa é no alto Meio alto, né? Eu vou até fazer o segundo Andar agora, gente Eu vou até Fazer um negócio aqui Para eu botar o Vídeo em câmera Rápido Fazendo isso aqui Vou botar mais Ai, bugou Pronto Pronto Acho que vai ficar bom Não posso fazer muito rápido Senão vai bugar tudo Ai Ih Vou ter que fazer tudo isso aqui Isso Vou botar esse aqui Vou botar aqui Botar tudo Botar tudo Pronto Foi Ai, agora já tá bom Vou fazer o segundo andar agora E tem que fazer o... Como é que é? Fazer o telhado Vou botar tudo isso aqui logo Vou botar aqui tudo Vou ver se eu não faço nada errado É, você falou pra uma... Comer chocolate Mas dá da Noni, né? Não pode dar isso pro bicho, Bruno Não pode dar isso pro bicho, Bruno Não pode dar cadverme, Bruno Dar merverme no bicho Para de socorro, Bruno Vou botar a janela Vou botar várias janelas Que isso, mano Na hora passou tão rápido Eu não vi, mano Nossa Ah, ficou legal Vi janela demais Olha como é que ficou feio Deixa eu tirar isso aqui Esse negócio aqui Mamãe, abaixa essa música Mamãe, abaixa essa música Que eu tô gravando Ai Vai ser carraba Vai ser carraba Vai ser carraba Vai ser carraba Aqui a janela Essa bosta aqui Meu Deus Tudo do gado Ih, tá vendo o negócio passando Eu tenho que largar esses itens aqui Pra mim não fazer besteira Ah, é o telhado Meu Deus Deixa eu botar aqui Cadê? Como é que é o telhado? Ah, o telhado é assim, ó Peraí Peraí Uuuuh Bosta Essa porcaria fica desse jeito E agora? Como é que eu faço? Eu já esqueci um pouco Como é que faz aqui Mas eu Mas eu só clicando aqui Pronto Aí faz Vai botando Vai botando E em cima eu não sei Ah, em cima eu vou botar O andar de cima Tô botando aqui Mãe, abaixa isso Aqui eu botei E agora? Ah, eu boto mais, né? Agora eu boto mais, né? Eu não sei Eu não sei Como é que faz Socorro Ah, deixa eu tirar isso Não é assim, não Deixa eu tirar isso Agora eu vou botar O andar de cima E vai ter o tapota Ah, não Vai ter o tapota Não Tê dois Tê dois Não, não Agora eu vou fazer O andar de cima Eita O negócio sumindo aqui Deve ser a graminha Crescendo Olha lá os peixinhos Passando ali Até tomei um susto Pensando que era um bicho Era de um bicho, né? Olha aqui Para! Esse jogo quer destruir Minha casa toda Imagina Eu destruí tudo Eu não, né? É o jogo É o jogo que tá bugado É sempre assim Até no Wildcraft Eu tô jogando Aí do nada O bicho anda sozinho Para outro lado Mas eu tô controlando ele Aí eu controlo ele Para um lado Aí ele vai nesse lado Sozinho Ele não vai para outro lado Não vai assim Aí quando eu tô Botando o dedo ali Aí ele vai sozinho Aí falta pouco Olha lá Agora sim eu posso fazer Olha lá Como é que ficou, gente Minha casa Aí eu tenho que botar a luz também Deixa eu abrir aqui Nossa Eu pensei que ia destruir Eu acho que tá ficando de noite E agora? Como é que é? Onde é a luz? Onde é a luz? Eu vou pegar essa luz aqui Vou botar a luz aqui Vou botar aqui no meio Vamos ver o meio aqui Essa luz não clareia nada Que luz horrível Eita Que isso? Meu Deus Ah Socorro Eu tenho que largar essa luz Pelo amor de Deus Deixa eu ver Vou procurar outra luz Olha Eu tenho como botar Botar Como é que é o nome? Bota cerca Aí, ó Aqui Só que essa aqui é a porta da cerca Aqui, ó Outra cerca Ah Que? Eu quebrei minha porta Esse jogo é muito ruim Mas por que eu vou botar cerca? Não precisa Deixa eu ver Peguei? Aí, peguei Ah, sei lá se eu peguei Deixa em mim Eu quero uma luz Como é que a minha casa vai ficar toda escura? Isso não vai ser legal, não Eita Não Vou procurar uma luz, né? Luz, luz Esses são os fios da luz? Aqui Esse aqui é o negócio da luz? Essa coisa aqui Sei lá Isso Como é que é a luz? Ah Deve estar em algum lugar aqui Eu não sei onde está Vou pegar Vou pegar os fios logo Nem não esquecer Os fios aqui E agora? Será que é aqui? Aqui tem blocos Aqui não tem nada a ver com nada Cadê a luz? Eu preciso da luz Cadê a luz? Eu preciso pegar a luz Meu Deus E agora? Não tem mais luz Já sei Vou botar uma árvore de Natal Aí ela vai clarear Não, eu preciso de luz Isso aqui também Meu Deus É agora O que eu faço? Ah, já sei É só fazer esse negócio aqui É mais fácil Vou botar os fios aqui O que é isso? É os fios? Tá, e tiro o fio Tô bugado Luz 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 Agora eu vou botar É isso Bota aqui em cima Bonitinho Aqui Bota aqui em cima E agora? É só ligar Não foi Não tá aceso Quebra tudo Quariota Poxa Eu vou ficar com uma árvore de Natal Que tá apagada E agora? Como é que eu faço isso? Poxa O que é isso? O que é isso? Eu nunca vi isso Acho que o jogo atualizou Nunca vi Olha Eu já vi esse apito Eu usava isso aqui Pra Pra Coisar os bois Agora tem a arma Só que nunca funcionava Poxa Vou usar bomba E atira nos bichos Pera aí Não vou usar bomba agora Vou jogar as bombas Lá atrás Tá lá Tão os bichos ali Os bichos tomam uma assistão Toma isso E agora? Vai morrer? Virou O bichos lá Esse lobo Eita Tá numa travada Suprema O que é bicho? O que é difícil? Jogar uma bomba Eita Aaaaaah Bichos Vem atrás de mim Deixa esse bicho em paz Vou jogar nele Tô tentando jogar nele Tá travando muito Socorro Olha Tem uma armadilha Caiu nele Aí ele vem atrás de mim Socorro Tá travando muito O que é isso ali? O que é isso? Atira Vai Explode O bicho tá pegando fogo Meu Deus Agora larga essa bomba Que ela tá travando o meu jogo E agora? Onde é a minha casa? Agora eu fiquei perdida Ai Por aqui Tem até um laguinho Olha lá Minha casa Eita Minha casa tá aberta Deve ter entrado um bicho aqui dentro Eita Entra Eu não tô conseguindo entrar na minha casa Socorro Pera aí gente Gente Eu quebrei aqui Só entrando na casa Imagina se eu tivesse construindo Eu ia que quebrar tudo Essa árvore de Natal não acende O que é que eu vou fazer? Eu tô procurando a luz Eu não acho Essa bosta Achei um negócio aqui Pera aí Cadê? Cadê? Aqui Isso aqui Eu vou usar isso Pra botar aqui Pera aí Tira isso Cadê o negócio? O que? Vai ter um negócio subterrâneo Gente Subterrâneo Subterrâneo Não é super nojento Não Meu Deus Acabei de fazer besteira Pô carinha nojento Mamãe Eu falei Eu falei bem na hora Que vocês estão falando Deixa eu cavar aqui Não é pra fazer isso Pra cavar embaixo Não Deixa eu abrir isso aqui Vai ter um negócio subterrâneo Vai ter um negócio subterrâneo Vai ter tipo uns bichinhos aqui embaixo Não sei Tem um monte de coisa aqui Eu acho que não vai ser tão fundo Gente Eu vou fazer a parte 2 desse negócio aqui Mas eu não vou terminar agora Eita Eita Não é pra ser tão fundo assim Calma Jogo Calma Calma Jogo Não é pra ser tão fundo Já tá fundo o suficiente Esse jogo é muito louco Meu Deus Eu cavo o negócio certinho Ele quer cavar mais fundo Olha lá Agora ele não quer me cavar mais fundo Ele quer botar mais coisa aqui Vou tirar esse negócio Porque eu não preciso mais Vou fazer uma escada Vou botar aqui Porcaria de jude Não sou eu gente Eu juro É só eu tirar isso aqui Aí ele vai parar de botar assim Ah Peraí Peraí Me perdi Ah tá Continuar fazendo Peraí Eita Vou fechar isso aqui Peraí Deixa eu ver Ah tá Alarga isso aqui E continua Tá vendo Tem que ser bem espaçoso Porque pundo e no espaçoso Aí vai ficar uma bosta Mamãe Eu já falei pra você calar a boca Alguém fica quieto Ai tá muito escuro Eu acho que o jogo já tá ficando de noite Mas eu tenho um negócio aqui Que eu posso controlar o tempo E não vai ficar de noite Aí eu posso até fazer Ficar de dia pra sempre Vamos botar aqui Tá chovendo Não tá chovendo no jogo Gente Eu tô falando que tá chovendo na vida real Mããe Eita Eita Tampa aí Esse aqui que vai ficar tampadinho Não é ninguém pra isso Quando for a parte do jeito Eita Tampa aí Deixa do jeito que tá Deixa ali Eu tô falando do jeito que tá Esses ferrinhos aqui Tá vendo Deixa assim mesmo Não vou Não vou mexer Só vou mexer Se Se eu for fazer alguma coisa E acontecer alguma coisa Eu vou tirar isso Vai ter urso e lobo aqui Gente Urso e lobo São bicho de lento Vai ter leão também Se eu quiser botar aqui Não Para de quebrar Eu não vou me fechar aqui Vou deixar essa coisa aqui Ah lembro que eu tenho uma tocha Meu Deus Eu esqueci que tem tocha É tocha aqui Não Espera aí Já pode tirar coisa aqui Tocha ilumine Isso aí Eu quase esqueci da minha tocha Quer dizer Eu esqueci mesmo Ainda bem que eu não esqueci total Espera aí Bota a tocha mais em cima É para quebrar o bloco É para quebrar o bloco junto Acho que está bom Mas ainda está muito pequeno Deixa eu quebrar mais Vamos botar aqui Vai ter dois andares E um negócio subterrâneo Ainda por cima Gente Eu acho que o vídeo está ficando grande Se vocês não quiserem ver Tudo está lá Ai Ai meu Deus Essa parte aí Está estranha Eu estou cavando ali É só fazer muito grande Vai ficar a parte toda Tragar uma coisada Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Deve ser aqui Pronto Pronto Opa Acho que eu fiz besteira É fiz Não Meu Deus Coisa bugada Pronto Agora eu vou ter mais um negócio Aqui para Fecha a porta Eita Olha como é que está ficando Vai ter várias tochas Olha lá Viu Deixa eu ver aqui Eu não vou mexer ele não Porque Aqui Ai Que bicho é esse na minha perna Meu Deus O bicho aqui Na minha perna Que isso Meu Deus Do nada Na minha tela Virou lá para trás Fiquei distraída Com o bicho Na minha perna Bicho preto Minha perna Não está muito grande ainda Prato Tem vários bichos aqui Bota só o ovo mesmo Não é novo isso Vai Vai Qual é o ovo de lobo Esse é o ovo de lobo Deve ser esse Ai eu acertei Vai ser só o lobo Só vai ter um lobinho Tadinho Ele vai ficar sozinho Poxa Tadinho dele Não tem como botar mais lobos Pra que botar um negócio subterrâneo Pra um lobo sozinho Pediu só dois Tadinho lobinho Eu queria botar Eu não sei o que está escrito aqui Está em inglês Eu queria muito botar um lobinho aqui Poxa Ele vai ficar sozinho Vou botar a carrinha aqui pra ele Então não tem carrinha pra ele O que ele está fazendo O que ele está fazendo Deixa eu ver se tem um negócio aqui Deve ter carne aqui O sol vai fazer o que É o que O sol vai pegar a pistola E aí eu vou manumbrar o carro E vou passar por cima Pera aí Eu vi um bicho aqui na frente Pera o lobinho Ah, está aqui Tem carne aqui pra ele Vou deixar aqui Isso aqui é carne Quando ele se vai com fome Ele vai comer Tadinho do lobo, gente Ele vai ficar sozinho É, mocha Que triste, gente Ele vai ficar sozinho Cadê a saída? Eu sempre preciso da saída Gente, agora vai demorar mais Para eu fazer o andar de cima Mas vamos continuar Se eu ver que o vídeo está ficando grande Aí eu vou tirar Porque aí eu vou ter que fazer aquele negócio de novo Por isso que o vídeo demora muito Mil anos pra vir, né? Eita Eu estava tentando tirar o negócio aqui Eu acho que eu vou tirar o vídeo agora, gente Pra não ficar grande Ai, tchau, gente Tchau, gente Oi, gente Voltei aqui É... Eu voltei aqui a gravar de novo Agora eu vou continuar Vou... Vou construir a pá Eita Vou botar aqui o negócio Vou andar de cima Eu falei tudo errado, mano Tudo bem Vou botar aqui Mas dá pra ficar quieta, mamãe Aqui Eu acho que andar de cima vai ser pequeno Vai ser muito grande, mamãe Eita Bugou Bugou Eu não estou conseguindo botar aqui Ai, porque eu estou longe Vou botar aqui Vou botar aqui Bota, bota Olha, tem um... Tem um... Como é que é o nome desse bicho? Um touro Vai ser muito grande aqui Vou andar de cima Mas eu vou botar do mesmo tamanho que isso aqui Quantos blocos é isso? Um touro Ah... Não dá pra computar blocos Não dá pra computar blocos Eu acho que são vários blocos Minha casa vai ser bem grande Que dois andares, né? E os negócios do mesmo tamanho Bota aqui Bota aqui Bota aqui Ai... Eu acho que esse aqui vai ficar sem janelas Não sei Não vou botar sem janelas Não vou botar sem janelas Não vou botar com janelas Pra eu poder ver tudo de cima Vou botar aqui tudo Deixa eu pausar aqui Gente, o que é que é isso aqui? Deu um barulhinho assim Desse barulho Quando aparece aquela letra ali Já sei, gente O que é que é aquilo? É um... É tipo o que eu passei de nível Tá escrito level Fiz umas janelinhas aqui, ó Ela tá ficando legal, gente Eu acho que assim tá bom Já tá bom já Já tá bom Tá ficando muito grande Agora eu vou fazer o telhado Ah, é Vou botar as tochas Né? Esqueci Ai, tem que botar embaixo também Eita Ih, vou fazer um buraco aqui Vou fazer um buraco aqui Pra mim poder entrar na casa Não andar de cima, não Na casa E vai ainda Então Aqui, ó Bota ali a tocha ali Botar várias tochas Pronto, aqui, ó Entra, entra, entra Entra! Peraí, gente Consegui entrar, gente Vou botar aqui Cadê? 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 Vou botar aqui Minha cara Aqui, meu jimbo Bota aqui E agora pra mim fazer O negócio aqui do telhado Eu não posso fazer rápido Acontece isso Eu não posso fazer rápido, gente Vai ter que ser lento Já sei o que eu vou fazer Pra não ficar grande Pronto, gente Pronto, gente Pronto, gente Agora eu vou fazer o Essa parte Essa parte aqui Desse negócio aqui Aqui, ó Deixa eu procurar aqui Eu acho que deve ser Cadê? Deve ser o mesmo que esse aqui Mas... Ah, esse aqui, ó Aí, ó Vou botar aqui, gente Pronto, gente Olha lá Agora eu vou botar uma tochinha aqui E outra tochinha aqui Pronto, agora eu vou botar um troço aqui Eu não botei no meio Mas não precisa Não precisa Não precisa Assim tá bom Eita, eu peguei um de ferro Sem querer Peguei duas vezes de ferro Deixa eu ver como é que tá o lobinho O lobinho ainda tá ali na parede Acabou a carne? Ele comeu? Vou botar mais carne só pra ver Eita, eu botei um arroz ali Olha lá o que ele trouxe pra mim Eita, gente Eu senti um negócio aqui Ele come esse troço Deixa eu tirar Deixa eu tirar o negócio aqui Vou botar mais carninha Não, vai botar carne Eu acho que não quer mais, não Deixa eu pegar esse aqui É pra pegar carne É pra pegar o negócio, né? Tá cheio de carne pra ele Mas peixinhos eu não botei Pera aí Eita, mexeu aqui sozinho Socorro Ai, socorro Meu Deus O jogo tá muito bugado Não Nossa Vou botar esse carne aqui pra mim Eu acho que não dá como e tá fome Vou passar por aqui Não Meu Deus, tá fora de casa Tampa, tampa logo Tampa logo Cadê? Tampa, 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 tampa E agora onde eu boto? Eu boto aqui Eu não preciso mais de porta Se eu for fazer outra casa Acho que eu vou precisar de porta Vou botar a tocha mais em cima Tá, tá bom O lobinho tá aqui sozinho Tadinho E fiz besteira Mas tô Mas tô, mas Mas tô já tá Ó Tá bonita, gente Mas tá pequeno Acho que eu vou botar um lobinho aqui Eu quero botar o lobo embaixo Por que que o lobo foi aqui em cima e lá embaixo não foi? Bota o lobo Bota o lobo aqui Ai, agora tá indo Eu acho que os Ah, já sei, gente Eu acho que os bichos estão se matando Que isso? Os bichos estão se matando E acontece isso Aí dá pra botar mais lobo Tem um lobo sozinho lá em cima Botei esses três lobos aqui Tá ótimo Não, pera Não é pra botar aqui Não é pra botar aqui Deixa eu botar aqui Agora eu vou botar aqui Cadê socorro? Mais um negócio aqui Pra subir aqui Cadê o lobo? Que isso? Cadê o bicho? Ah, pera Não Vou matar ele então Não, não vou matar não Brincadeira Não vou matar ele Tá doido Ah, ele tá com medo, gente Aí ele tá tentando atravessar a parede aqui Botar um Botar umas carlinhas aqui pra ele Agora eu vou botar as carlinhas pros outros Pros outros também Vou deixar aberto aqui Só pra não ficar abrindo toda hora Ah, eles estão com fome Come aqui O outro não quer O lutador Ele só quer comer lá em cima Botou esse franguinho Agora eu vou botar pros outros Deixa eu ver como é que ele tá Agora eu vou deixar Essas coisas aqui abertas Pra mim não precisar ficar abrindo Que isso? Para Chega, eu tirei isso Agora Agora eu vou botar aqui o negócio Espera aí Deixa eu descer Eita, que travadeira Que isso? O peixe tá aqui em cima Tá com fome, hein E come isso aqui Oh, come, come Ô, peixe, sai daí Não vai comer Essa comida Sai daí, bicho Por que você tá aí Vai comer Você vai morrer aí Não, bicho Não, que por isso Ele vai morrer Não Isso, isso, isso Bicho burro Por que que ele vai subir? Como que eu tiro essa água? Ah, peraí Deixa eu pegar um balde vazio Ah, que balde vazio Tira toda essa água Não Pronto Prontinho Agora eles não Vão ficar desse jeito Aqui Vai ficar muito estranho Isso aqui, gente Olha lá Parou Peguei a água aqui Deixa eu ver como está o vídeo Já não está grande Não está grande Eita Não está grande Não está grande Ah, tem uma árvore já Está olhando Bonita Deixa eu ver como é que eles estão aqui Eles só querem pegar a carne que está lá Não pega a carne deles Olha aqui a porta E tira essa carne aqui Não estou comendo Vai ficar Vai ficar Vai ficar Peraí Vai ficar uma doideira aqui Os bris vão querer pegar a carne dele Acabei de pegar a carne Deixa eu ver aqui Meu Deus Não estou conseguindo entrar Não estou conseguindo botar aqui Não estou conseguindo entrar Come aqui Olha que bicho Aqui A carne aqui Peixe aqui Sem lax Vocês comem Vocês comem carne Peraí O que é Como é que é o nome? O que é Ah, o lobinho lá em cima Esqueci dele um pouco Eu não estou conseguindo mais subir Ah, ele está com fome, tadinho Vem aqui Esquece a carne que está lá Quando eles estiverem com fome Eu vou deixar cair Ah, ele está comendo O lobinho Ai, que fofinho Bonitinho Ah, ele está com fome Ai, que bonitinho Eu acho que está de noite Por isso que ele não está mais com medo de mim Deixa eu ver Está ficando de noite Como fica de noite Ele está ficando de todos Peixinho E até carro Vou dar um coisa aqui Muito fofinho Eu tenho... Quantos lobos? Um, dois, três E quatro, lá em cima Eita Vamos ver se eu não bati em um robinho aqui Pera aí Deixa eu pegar aqui Tá ficando bem legal o vídeo, né gente? Eu acho que eu vou fechar isso aqui Pronto Não preciso de tanto Tanta janela Tô esquecendo A falar, gente Viu? Ele tá com fome? Ele não tá com fome não Ele deve tá com medo Ou até pra começar a ficar de noite Vou começar a ficar de noite Pra ver se eles Se eles Ah Desce! Nem descer não tô conseguindo mais Ui Eu deixei a porta aberta sem querer Esse peixe deve tá com fome Tá, deixa eu pegar eles Peixinhos Parem de Fazer que nesse negócio aí Olha eles tão comendo ali Eles vão ficar sempre com fome Ah, deixa eu matar esses peixes Porque Como é que eu vou alimentar um monte desses bichos aqui? Como é que eu vou fazer isso? Gente, eu Desculpa, gente Vou ter que matar eles Não tem como É um ficando com fome Outro ficando com fome Eu ficando lá em cima com fome Socorro Desculpa, peixe Eu vou ter que te matar Eu não tô conseguindo fazer isso, né? Eita, desculpa Como que eu fecho ali? O bicho ficou preso Ele já saiu? Não Fechar, né? Pra bater no bicho Como que eu faço pra bater nele? Eu bato nele sem querer Mas quando é pra bater mesmo Não bate Ai, morreu Deixa eu bater nesse Morre, morre Eu tô tentando te matar Você não tá vendo? Ai, o outro quer matar Morre Ele não morre Deixa eu matar aqui Matei Vou matar Esses aqui não vão matar não Porque eles não comem carne O que é isso? Ele tá preso aqui? Para com isso, jogo Para de ficar Vou quebrando isso aqui Bosta de jogo, meu gênio Vai ficar só esses peixinhos aqui mesmo Meu Deus Olha o buraco que eu fiz Ah, não Não é buraco não Já saiu o buraco Peraí, gente Peraí Socorro Pronto Eita Eu nem vi meu gato aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se meu lobinho tá lá Se ele não com fome Ah, ele já comeu tudo Eu acho que ele não come pão Eu já ia botar um pão ali Mas eu acho que ele não come pão não Ai, tadinhos Eles tão com fome Eles não comeram, não? Ele não come Ele não quer comer Tem comida aqui embaixo Os lobinhos Vou botar peixinho Para esse mundo também O que que as coisas comem? Ai Ai, eu vou ter que tirar as comidas Aqui de cima Para as comidas Embaixo Vou tirar aqui Deixa eu tentar aqui Daqui a pouco Ele tá com fome Mas deixa eles comerem Aqui lá embaixo Porque às vezes Tem bastante comidinha Olha lá Agora eles tão comendo Tem pouca comida Eles comem muito Deixa Deixa Gente, eu vou conseguir alimentar Só esses quatro lobos Aqui Mas eu devia ter botado Esse lobo lá embaixo Já sei o que que eu vou fazer Cai lá embaixo Isso Ele se machucou Ele vai se machucar A altura que ele caiu aqui Não foi tão grande assim Mas Ele vai ser de carinho Mas ele se machucou Deixa eu tirar toda essa carne Aqui agora Deixa eu quebrar Essa aqui Como é que eu faço Para o goleiro Vai lá embaixo Desce 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 bicho Vai lá Desce Isso Vai Tá descendo Isso Não Tirei a carne Que burrice Pronto Agora eu só posso ficar aqui Viu gente Eu não matei o lobinho Não preciso disso Se fosse o peixe Não ia ter como Como é que eu vou Fazer uns buracos Aí eu vou molhar tudo aqui Vou molhar minha casa Tudo Agora eu não quero mais comer Desce Desce Não Ai Será que eu deixei carne lá em cima Não deixei não Agora tem bastante carne aqui Eita Será que eu boto um boi aqui em cima Mas vou fazer besteira Botou um javali Aqui Aquele come pão Eu já vi um javali Comendo pão Aqui Já valia De fazer esse ovo aqui Não Ah deve ser Não Não é para jogar o ovo fora Ai que coisa Deixa eu botar aqui Acertei Já valia Eu já valia Será que eles come pão mesmo Será que o lobo come pão também Deixa eu ver como é que eles estão lá em baixo Eu acho que o lobo come pão Eu não sou burra Espera 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 Meu Deus Meu gato espirrou aqui Eu vi a carne Mas eu não prestei atenção Não estou conseguindo subir Socorro Espera aí Gente Gente O jogo atualizou mesmo Eu não estou conseguindo fazer O que é que é que é de noite Olha Eita O que é que eu fiz Eu fui pensando no negócio aqui Para me pausar o vídeo E eu tirei fotos Eita Depois eu falo O que é que é que é que é que é isso Deixa eu Deixa eu colocar isso aqui Deixa eu ir para cá Cadê Será que eles querem mais pão Pãozinho Vou deixar três pãezinhos Para eles Como é que eu não pegue o pão Isso Não peguei Para que que eu fecho Ele não come pão Agora tem quatro lobinhos aqui Dois aqui Dois ali É dois Sobe Mais uma luta Aí quando eu pauso o vídeo Eu consigo entrar direitinho Olha a minha cabeça Está muito estranho Espera aí Agora eu percebi Tem que ter mais anelinha Que bonitinho Aí Eu vou ter uma vista boa Espera aí A gente vai fazer uma vestida A vista que eles têm Então Eu vou fazer ele aqui Mais anelona A janelinha daqui Vamos Quebrar mais blocos Agora deixa eu ver Aqui Eu acho que Está bom assim Depois a janela Cai Essa janela Está muito pequena Tem blocos Lá 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 Em cima Ah não Mas isso aqui é bloco Eu quero ver as tosseis É três tosseis Ele está comendo pão? Você não come pão mesmo, deixa eu ver De novo eu fechei Peraí, eu fiz besteira Tô tentando quebrar um negócio Desde que eu quebro os blocos Eu acho que já tá bom, né gente Olha lá essa porcaria Ela fica fazendo isso Peraí A gente tá com fome A comida some Peraí, eu vou fazer aqui E agora pra não passar Certo Pra não ter das comidas vai ser assim Então já vale Come pãozinho Deve comer grama também, né Vou botar grama pra não ver Vou botar grama Será que a gente come grama? Acho que a gente come grama Vamos botar grama aqui O que é que a gente tá comendo aqui? Ah não, é só faz isso mesmo Benitinho, olha só Fofurinha Não quer ter um javali No jogo ele é fofo Olha isso gente, esse jogo mal Também ele tá travando um monte Eu pensei que ia bater no bicho Eu pensei que ia bater no bicho Tadinho Quebrei ali Eu deixei a graminha cair Come grama Que tipo de grama ele come Vou botar vários gramas aqui Vários tipos de grama Vai ser E pãozinho Né Ele tá comendo pãozinho? Cadê pãozinho, pãozinho Aqui pãozinho Pãozinho ele come Ele come grama? Ah não, eu pensei que ele ia pegar grama Para com isso, jogo É só pra ele não cair aqui, né gente Só que ele cai no buraco Ah, mas ele não cai no buraco Mas mesmo assim eu quero tampar Vou deixar aqui a Bessa Entra Vou botar meus cunhos Porque já tem meu tempo Aqui um peixinho Vou deixar bastante carne aqui atrás O que é isso? Eu não sei o que é isso Não vou botar O que é esse negócio noisinho? Grama? O que é isso? Esse negócio aqui, ó gente Pera aí Esse negócio aqui Ó, esse negócio que tem um tipo de grande Eu não sei o que é isso É musgo? O que é isso? Não sei Ai nada Deixa a porta aberta Que burrice Vai que um bicho entra na minha casa Eita Eu deixei esse troço aqui Ai, minha casa tá bonita Gente, eu não tô conseguindo A casa não é ovo Deixa eu tirar isso Eu sei que eu não preciso Não preciso Eu vou destruir a casa inteira Eu vou ter que ter isso Vou botar Cadê? Vou botar aqui o ovo de lobo E o ovo de avali Pra que é isso? Tem uma vaca ali fora Será que eu vou botar Eu vou botar aqui Não, não vai dar certo isso Eu vou ter que alimentar vários bichos Ai, a vaquinha Que linda Olha que vaquinha Olha que vaquinha Tem que comentar, né? Dá pra comer Olha os bichinhos Olha os bichinhos O tamanho desse bichinho Eu acho que... Não Não é isso Isso deve ser Aí é esse Tem que ter uma vinda Olha, gente Esse aqui é o lobisomem Não Não vou botar ali Peraí Não, não vai ver esses bichinhos O que é isso aqui? Ah, ele tava preso ali Ele fica assim? Ué, por que ele fica assim? Que estranho Olha lá a vaquinha Ela fica com medo Tadinha Vem cá, vaquinha Se eu não come grana Acho que ela come grana Come grana Falei brana Ela come grana Come aqui, vaquinha Lentamente Isso é difícil, né? Tadinha Comeram tudo Comeram todos os pãezinhos Tadinho Ele ficou com fome Rapidamente Vou botar muito pão Botei um peixe ali Sem querer Acho que eu botei um peixe ali Ah, vou deixar aberto Para que ele não fique abrindo Nossa Que isso Já acabou a carne toda Deixa eu ver Uma cama Para mim Vou ver se eu acho Uma cama Como que eu vou fazer Uma cama? Não sei Acho que Que isso? Tem um monte de coisa Que dá para fazer Eu vou fazer Minha cama Deixa eu pausar aqui Fiz um colchão Fiz um colchão, gente E não dá para fazer Uma cama Mas eu fiz um colchão Eita Quebrei o negócio Aqui Fiz um colchãozinho Eu vou fazer Alguma coisa Para esse javal Ele não come o pão Acho que já estão Já não estão mais com fome Que isso? Eu estou tão doido Eu não estou conseguindo Entrar Não estou tão doido Eita O que eu fiz? Eu acho que tem algum bicho Morrendo na água Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu ver O que está acontecendo Tem algum bicho Morrendo aqui O que é isso? O jogo tem uma travagona Aqui Olha o bichinho Fica aqui Olha, gente Ele fica escondidinho O jogo tem que ter minhas carnes dele Eles querem comer O negócio está lá fora Não está nem Uma coisa aqui Minha casa Minha casa Acho que eu vou botar cerca Agora Vou botar cerca Não sei porque eu quero fazer isso Mas eu vou botar Não, não precisa disso É só Olha aí É, acho que eu vou fazer isso aqui Não Não Só bosta Eu vou botar aqui Um bloco Agora Vou pegar aquele negócio Um bloco Bota aqui Agora eu vou botar nesse Espera aí Tem esse mais Esse Não vou ser Vou botar Escurando aqui Olha O pescador O peixe dele fica escondido Escondido Como é que esses bichos Ai Eu fiz besteira Deve ter feito besteira O que é isso? O que é isso? Vou botar cá Legal Vou botar nos bichos depois Cadê a cerca? Aqui a cerca Aqui Agora eu vou botar Então Bota aqui Essa aqui Aqui tá bom Não Eu acho que tá muito ruim Não Acho que assim tá bom Eu fiz Eu fiz várias escadas Gente Quando eu tava fazendo Esse jogo Quando eu tava jogando Esse jogo Ah não Vaquinha Sai daqui Vaquinha Sai vaquinha Você vai ficar presa Sai vaquinha Greminha aí Vaquinha Ai não O boi Toma isso Quebra O boi Ficou doidão Ele tava Ele tá tentando Com medo Toma isso aqui Logo Não Não boi Sai daqui Eu tô tentando Eu vou sair Olha lá Eu vou deixar bem grande Ai Pera aí gente Eu vou fazer tudo isso aqui Pra não ficar tão grande Eu vou pausar aqui Finalmente Gente Eu terminei Isso aí Essas coisas Os grades Agora Cala a boca Todo mundo Que daqui Eu desfauzei o vídeo Deixa eu ver aqui Cadê a portinha Vai ficar meio estranho Duas portas Pera aí Não Acho que vai ficar assim Esse negócio aqui Nojento Vamos lá Deixa eu botar aqui O negócio Não vaquinha Vai pra lá Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Não precisa de porta Aqui gente Eu posso entrar Do negócio Eu acho que não tem como Eu acho que não tem como isso Vai ficar assim Olha lá Vida real Que isso Já devia tá meio Meio Como é que é Ah sei lá Olha os lovinhos Também tá com fome Agora eu vou botar pãozinho Pelo Sobe Sobe Oi porquinhos Tá me criando Pãozinho Eita Como é que eu escrevo Como é que eu escrevo Como é que eu faço Pra escrever Eles não precisam de cama Eles dormem no chão Eu que preciso de cama Eu tô comigo Aqui ó Eita Foi lindo Fica ter essa Agachada Mesmo assim De que eu tô dormindo Cheio de toche Tudo aqui Essa tocha Andou muito embaixo Deixa eu ver Eu pensei que eu tava Sem toche agora Eu não boto Mas é que tá torta Por que que fica cheio de vaca Aqui Que isso Dá bugar tanto Mas o bichinho Tá com fome Quebra Corta grama Eles devem estar com fome Eles estão com fome Como é que os javarezinhos ficam Eles também estão com fome Eles comem grama Vou botar a greminha Pra eles Será que eles comem pão Eu acho que não Acho que eles não comem pão Mas o javarez come Hoje eu não tô conseguindo entrar Tá gravando? Eu pensei que tava Pausado o vídeo Eita Esse avarelo Empulou Vou botar grama Pra vocês comem grama E quando eu boto pão Ah lá Eles nem vinham pra grama Eles comem pão Só Só pão Como que eles vão comer Como é que eles vão comer Na natureza Mas chapão Não vai ser Estranho Eu esqueci dos meus lobinhos Eu tava até indo aqui ver eles Gente Mais um sacrifício Aqui pra entrar Aqui pra um Sinto A gente vê eles Com fome Vou botar Aqui Tô travando muito Tô travando muito Tô Bota bastante Carro Para com isso Jogo Para Troco de bosta Tá fazendo Lixo Eu não tenho Todos esses Blocos Pra botar aqui Não Eu tenho que deixar Porta ali Porque se eu quebrar Porta Aí Eu vou Botar Porta De volta Tipo Botar carne Para isso Não Ficando Com fome E botar Pãozinho Para o javariz Também Que a gente Não Ficando Com fome Mas Que Nossa Que Ficando Cadê Aqui Tchau Gente É Vou terminar O vídeo Para Ficar Grande Tchau Gente Tchau